Passo de Luz Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recortemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma, o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar um tumulto reclamando a tranquilidade à face do desentendimento entre criaturas queridas. Doutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estupim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda desnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suportar com mais paciência. Aparece quem mais aflija? Disciplinarmos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos. Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós. Abençoar e servir constantemente. Em todas as situações, nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.